Música O governador Tarso Genro esteve presente a inauguração da nova sede do grupo DIMED Panvel na noite desta quarta-feira em Eldorado do Sul. O empreendimento às margens da BR-290 obteve financiamento do ADSUL e terreno cedido pelo IRGA. O presidente do grupo, Júlio Motim, disse que o governador foi parceiro na nova sede. Esta inauguração também é o resultado do esforço e do comprometimento de parceiros que não posso deixar de mencionar. O governador Tarso Genro, que está aqui com quem falei sobre essa ideia no começo de 2012, quando fomos à Coreia. O grupo, formado em 1967, tem 315 lojas no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. De Eldorado do Sul, José Antônio Silva.